Duvido você desvendar e seguir o caminho Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores que eu derramei até meu endereço Que tive um cuidado da lago mudando os espinhos Pra você pisar sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Ninguém há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer a vontade do seu coração Já é Acharam maneira a versão? Dá um like no vídeo aí então Beleza Agora eu vou passar pra vocês o solo da música Solo bem simples Fácil de executar Agora eu vou tocar mais lento Pra você acompanhar a tabulatura Os acordes da primeira parte são Mi maior Lá com sétima maior Lá menor com a sétima Repetiremos o Mi maior Mi com baixo em ré Lá com baixo em dó sustenido Lá menor com a sétima Baixo em dó Algumas pessoas devem estar se perguntando Falei outros acordes Mas com o mesmo shape No cavaquinho a gente não segue Os baixos invertidos Eu estou falando porque De repente a galera vai aprendendo O violão e tal Faz uma diferença tremenda Se você não inverter os baixos Além de dar um choque Se você estiver tocando com um baixo O baixo está batendo um baixo No dó E você está batendo um baixo no lá Não fica tão legal Beleza? Então vamos tocar essa primeira parte E vamos para o início da música Duvido você, desvendar Vai ser a mesma harmonia do O Só que ao invés de usarmos O Lá com sétima maior Usaremos o Lá natural Os acordes do início da música são Mi maior Lá maior Lá menor com a sétima Repetiremos o Mi maior Mi com a sétima Mi com a sétima Lá maior E Si com a sétima Vamos tocar até aí Duvido você desvendar E seguir o caminho Das flores que eu derramei Até o meu endereço Que tive um cuidado Danado Tô dando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Agora Teremos Mi maior Mi com baixo em Ré Lá com baixo em Dó sustenido Lá menor com a sétima Baixo em Dó Mi com baixo em Si Mi com baixo em Ré Lá com baixo em Dó sustenido E Lá menor com a sexta Como ficaria? Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Ninguém há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa causa Sinto a felicidade E chegamos ao refrão Os acordes são Mi maior Mi com baixo em Ré Lá com baixo em Dó sustenido Lá menor com a sétima Baixo em Dó Novamente Mi maior Mi com baixo em Ré Lá com baixo em Dó sustenido E Si com a sétima Sus quatro Como seria o refrão? Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é pleno de Deus Essa nossa união Já é Me fazer a vontade do seu coração E repetiremos a mesma harmonia do início Ressaltando que você não precisa ficar restrito a usar Somente o acorde em que eu estou usando aqui O Mi maior Né? O gavetão aqui Aquele Né? Você pode usar o Mi maior aqui Usar o Mi maior aqui Lá maior Você pode usar a pestana Ou o Lá maior aqui na quinta casa É legal que você vai conhecendo Os acordes no braço do cavaquinho Usando os mesmos shapes que você sabe Né? Então a galera que acompanha uma aula lá de sustenidos Você vai decorar a ordem dos sustenidos E vai aplicar nos acordes Né? Ah, eu não sei como fazer um outro Mi maior Mas eu sei como é o Ré Então você vai seguir a réfinha Tô no Ré maior Ré sustenido Mi maior Beleza? Ah, não sei agora mais nenhum Mi maior Já descobri dois Né? Mas eu sei o Lá Então eu vou seguindo o shape de Lá Lá, Lá sustenido Si Dó Dó sustenido Ré sustenido Mi Beleza? E assim com os acordes que você já conhece Beleza? Galera, essa foi a música Caminho das Flores A música é bem simples Não sei se a galera reparou Mas repete muito Né? Muda a nomenclatura dos acordes Devido ao fato de ter muitas inversões no baixo Mas como a gente não segue A gente vai estar sempre repetindo a mesma coisa Beleza? Lembrando novamente Dá um like no vídeo Não se esqueça de inscrever no nosso canal Até a próxima aula Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é plano de Deus Essa é a nossa união Vem fazer a vontade Vem fazer o carinho da gente